Estamos de volta para a última parte do CMC TV em Destaque, com um resumo da programação diária da CMC TV, disponível 24 horas em português no canal 893 da Belfive. A vida dos famosos é acompanhada diariamente na nossa emissão. Veja agora alguns destaques desta semana. A nova novela da CMC TV estreia amanhã, 18 de março, depois do Jornal da Noite Canadá e é o assunto do momento entre os famosos de Portugal. O assunto é sério. Muito sério. Depois da apresentação oficial, no Forte da Cruz, no Estoril, a expectativa em torno da novela aumentou. As primeiras cenas, carregadas de emoção e tragédia, estão a dar que falar e prometem deixar os portugueses colados ao pequeno ecrã. Ao longo de 200 episódios, as histórias de Alguém Perdeu são vividas com muita intensidade. Serão abordados temas fraturantes, pertinentes e atuais, tais como a marginalidade, a prostituição, o consumo de drogas, entre outros. Tendo o Cascais como pano de fundo, a história escrita por António Barreira, retrata as pessoas que acertam e erram, amam e odeiam. Onde há sempre quem ganha e alguém que perde. O seu comportamento parece de uma gata com o cio. Como em qualquer novela, o elenco é fundamental para dar corpo à história. E em relação à primeira novela original da CMTV, nada foi deixado ao acaso. António Pedro Cerdeira, Anabela Teixeira, Nuno Janeiro, Mafalda Luís de Castro, entre outras estrelas, não vão deixar indiferente. Estreia amanhã, depois do Jornal da Noite Canadá, no canal 893 da Bell Vibe. Mais um motivo para subscrever a CMC TV. Não, não é nenhuma emergência médica, estava apenas a falar com a recepção aqui da clínica de Santa Brígida. Este é um dos muitos gabinetes médicos, onde os pacientes que vêm a esta clínica são atendidos por profissionais de excelência. E agora vou sair do gabinete para o resto da clínica. Bom, e saímos do gabinete para o corredor, que vai dar à recepção da clínica de Santa Brígida. Batizei-a assim em homenagem à padroeira da minha terra, uma pequena aldeia no Alentejo. É aqui nesta recepção que são atendidos os pacientes quando vêm para consultas, quando vêm de urgência, ou então simplesmente quando vêm a ter com alguém da sua família que aqui trabalha, porque aqui também existem bastantes relações interpessoais. Na tradição irlandesa, São Patrício é celebrado em tons de verde e com trevos de quatro folhas. Em Toronto, todos os anos há uma parada para assinalar a data, em que participam muitos portugueses liderados pela LiUNA Local 183. Esta menina dá os últimos toques antes do desfile. É bastante importante porque represento o meu heritado, o meu país e a minha família também. Bernardino Ferreira, vice-presidente da LiUNA, esteve lá dirigindo um dos carros. Eu acho que está a crescer. Pelo que eu vejo, este ano a coisa está enorme. E nós começamos a participar há cinco ou seis anos e agora temos vindo sempre a participar. Com frio, chuva, chuva, neve, cá estamos. Houve muito verde, música e alegria, já que milhares de pessoas comemoraram a cultura irlandesa no domingo, dia 10. O desfile anual de Toronto, dia de São Patrício, atraiu cerca de 6 mil pessoas para as ruas do centro de Toronto. Os participantes marcharam, carregaram bandeiras, dançaram e tocaram instrumentos musicais sob o sol cinzento. Mais de 120 grupos, incluindo bandas e carros alegóricos, participaram com muita alegria. Havia chapéus verdes, camisetas verdes, casacos verdes, coletes verdes e capas verdes. O desfile começou na Blue Street West e na St. George Street. Seguiu para o sul pela Yang Street, depois seguiu pela Queen Street West até o Nathan Phillip Square. Esta aqui estava toda produzida. Jack Oliveira, presidente da Liuna, disse que participar do desfile é também lembrar um pouco da história. Eu acho que é um dia muito importante, mais uma parada, desta vez aqui na comunidade irlandesa. Como vocês sabem, se não sabem vão ficar agora a saber, o nosso sindicato, portanto, quando foi iniciado foi por uma pessoa irlandesa, ou seja, Jerry Gallagher. Hoje o filho dele vai ser o Marshall aqui da parada, o Mike Gallagher, que é o Business Manager do Operators. E acho que o nosso sindicato é muito diversificado, temos muitos membros irlandeses e faz parte do nosso mandato participar nestas paradas. E acho que é muito importante, é uma oportunidade para toda a gente ver também quem é o Local 183. E uma maneira de dizer obrigado aos irlandeses por o que eles fizeram ao longo dos anos para o nosso sindicato. Já estamos na reta final do CMC TV em Destaque de hoje. Sobe a pouco? Então do que é que está à espera para assinar a CMC TV no canal 893 da Belfive? Lá pode acompanhar a nossa emissão 24 horas em língua portuguesa. Entretanto, passo pelas nossas redes sociais, deixe os seus comentários e partilhe o nosso conteúdo. Obrigada pela sua companhia, voltamos no próximo domingo às 11h30 da manhã. Tenha uma boa tarde e até para a semana. Sous-titrage Société Radio-Canada Correio da Manhã, Canadá Televisão 24 horas por dia no canal 893 da Belfive Agora também na Siri TV Todos os domingos, entre as 11h30 e o meio-dia Acompanhe a CMC TV Com reportagens da comunidade Entrevistas, entretenimento e muito mais CMC TV, agora também na Siri TV Mais televisão, melhor televisão